Boteco VIP dos Amigos, neste sábado, apresenta pela primeira vez, o grande encontro dos gigantes. Vavá Santos, o capitão do arrocha. E Vanderlei Andrade, o ladrão de coração. É isso mesmo, sábado, dia 19 de novembro, no Boteco VIP dos Amigos, na bola do núcleo 23. Dividindo o mesmo palco. Vavá Santos, o capitão do arrocha. E Vanderlei Andrade, o ladrão de coração. E mais, Patrícia Moraes, o Endel Silva e DJ Augusto Andres. Encontro dos Gigantes, neste sábado, no Boteco VIP dos Amigos, Vavá Santos e Vanderlei Andrade. Cerveja a partir de oito reais. Boteco VIP dos Amigos, na bola do núcleo 23, Cidade Nova. Antigo Recanto dos Amigos, realização EMA Eventos. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou.